Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero tratar de um assunto muito importante e que ainda não foi abordado aqui no canal em outros vídeos, que é sobre a educação, mais especificamente sobre a educação clássica, a educação liberal e em comparação com a educação contemporânea. Então, vamos lá! Eu decidi abordar esse assunto devido à relevância do mesmo e também porque eu estava lendo alguns livros sobre educação que me fizeram despertar para este tema e então deu-me uma inspiração para falar sobre esse assunto. E o primeiro livro que eu li, que eu estava lendo sobre esse assunto, é esse livro aqui que talvez muitos de vocês já conheçam, que se chama Contra a Escola. Ensaio sobre a Literatura, Ensino e Educação Liberal. que foi escrito pelo Fausto Zamboni. Esse é um livro recente, se não me engano, ele é de 2014 e é um livro que trata de vários assuntos referentes à educação, na verdade. No começo ele vai fazer uma comparação entre a educação clássica e a educação moderna. E mais para frente ele vai falar sobre a universidade, sobre o ensino da literatura, mais para o final, e ele vai abordar este tema de uma forma muito coerente. E eu me simpatizei muito com as ideias aqui do livro. E eu vou falar de uma forma geral, vou falar mais especificamente de alguns pontos em relação ao que trata aqui no livro. Então ele coloca uma questão que eu achei muito interessante para mediar, para introduzir esse assunto, que é a seguinte. Há uma relação entre a organização educativa e o declínio cultural? Essa é uma pergunta bem interessante. E ele vai respondê-la comparando a educação clássica com a educação da modernidade. Então ele vai fazer uma comparação da educação lá da antiguidade, da Grécia Antiga, e a educação que se tem hoje. E ele mostra então que houve uma mudança bem grande. Houve um deslocamento no que se refere ao objetivo da educação. O objetivo da educação se deslocou daquele princípio da educação clássica de modelar a alma e tornar o homem um homem virtuoso, um homem de virtudes, para o objetivo de tornar o homem um cidadão crítico, capaz de transformar o meio social em que vive. Isso é bastante evidente, este último objetivo, que é o objetivo da educação de hoje. É evidente, nos PPPs da escola, nos projetos políticos pedagógicos e, claro, nas universidades, nos discursos dos professores de licenciaturas. É isso que nos é passado, de que nós, professores, precisamos formar alunos, indivíduos críticos. Isso é repetido, repetido, repetido. Embora essa criticidade que se fala é muito incoerente. Mas, então, se percebe que houve essa mudança bastante radical, bastante grande, no que se refere ao objetivo da educação. E isso está intimamente ligado com o declínio cultural que nós vivemos hoje, que é tão evidente. E uma pergunta que surge em relação a isso, a essa mudança da educação, e que é muito pertinente, é Porque, veja, muitas vezes, se quer formar, se quer ter uma sociedade virtuosa, uma sociedade mais justa, mais solidária, com mais justiça, com mais princípios éticos e morais. Mas, ao mesmo tempo, se joga a educação das virtudes, a educação moral e ética, fora. Então, se descarta toda essa educação. E aí, como é possível isso, né? É uma incógnita, que é bastante pertinente, uma questão bastante pertinente. E é isso que o autor coloca nesse livro e também em outro livro que eu li, que não há como formar, como transformar a sociedade, como fazer a sociedade em que vivemos, uma sociedade mais justa, sem formar um homem antes. Sem formar um homem justo. Não faz sentido. Não há como. Então, o que se tem hoje é o contrário da educação clássica. Hoje, ela não está mais se preocupando com o ensino das virtudes. E, muitas vezes, se coloca que o ensino das virtudes, o ensino de princípios morais mais básicos, são contrários à própria educação. Como se o ensino não devesse, né? De fato, abordar essas questões. Isso não faz parte da educação, definitivamente. Hoje, né? Se quer formar sujeitos com objetivos bem específicos. Muitas vezes, esses objetivos são dos professores, que conferem com os objetivos da escola, que conferem com os objetivos do Estado, que quer cada vez mais se tornar maior e mais poderoso. Aqui no livro, tem uma citação de um autor que diz o seguinte. Há uma nítida linha de continuidade entre os ideais pedagógicos esboçados na modernidade e as práticas pedagógicas dos regimes totalitários. Então, é isso, né? O que eu falei, é o Estado querendo tornar-se maior, mais poderoso, mais dominador e, né, utilizando-se da educação. Então, isso é muito evidente, né? Nos regimes totalitários, é assim que ocorre. Há um domínio da educação, da escolaridade, pelo Estado. Isso adivinha a própria obrigatoriedade escolar e planejamento, que acaba culminando numa manipulação, num modelar da mente do aluno, que, né, se tem antes planejado, se tem antes pré-concebido. Então, um pedagogo, ele é sempre visto como um sujeito agente que pode intervir na formação das individualidades, libertando-as da ignorância e das superstições de outrora, através de uma ação técnica planejada. O aluno é essencialmente um objeto passivo a ser plasmado, que responde ao adestramento. Então, é evidente que há e houve, já há um bom tempo, uma perda da essência da educação. A educação transformou-se em seu inverso. Uma reflexão bem interessante que está aqui nesse livro também, é que a verdadeira educação, ela não é capaz de formar homens prontos, mas apenas de ajudá-los a tornarem-se sujeitos. Porque uma educação que planeje, de antemão, o futuro dos alunos, tendo em vista um fim pré-concebido, equivale a uma programação e não a educação. E isso é próprio dos regimes totalitários. A própria revolução cultural, que não deixa de ser totalitária, tem em vista esse fim de fazer com que a revolução aconteça por meio da educação. Então, o Estado invade todos os meios e instituições de ensino para incundir na mentalidade das pessoas um pensamento hegemônico. Então, o que acontece é que a educação é um ótimo instrumento para a revolução, a revolução cultural. Isso porque a educação é o meio mais fácil de coagir sem utilizar-se da força. Então, há um condicionamento político que rebaixa os futuros cidadãos a uma condição infra-humana que arranca dos indivíduos a possibilidade de escolha. O controle do sistema educacional pelos estados nacionais significou a progressiva transformação da educação em seu inverso. Isso veio por meio do ensino obrigatório universal, que se traduz em uma massificação da educação, em uma cultura de massa. É evidente que a educação hoje se resume a uma verificação de conhecimentos que não são apreendidos por meio de exames. Também em uma manipulação comportamental disfarçada que muitas vezes acontece por meio das interações e também por um desinteresse mútuo entre professores e alunos em relação ao conhecimento e à verdade. Mas então, qual seria a educação ideal? A educação liberal. A educação que se preocupa com a verdade, com o conhecimento da verdade. A educação para a liberdade, que não é a educação libertadora de Paulo Freire, porque ela não consiste em ensinar o aluno o que pensar e o que fazer socialmente. A educação liberal visa a formação da consciência individual, em que o professor ensina como pensar e não o que pensar. Em que o professor mostra o caminho e os instrumentos necessários, cabendo ao aluno continuar o processo. Portanto, a educação liberal é um instrumento para cultivar a mente e o espírito. E o livro clássico da educação liberal é este livro aqui, o Trivium, que fala sobre as artes liberais da gramática, retórica e lógica. Então, são a base das artes liberais no que se refere à linguagem e à comunicação. E este livro aqui, nesta edição, foi escrito pela irmã Miriam Joseph e faz uma síntese, então, do que seriam essas artes liberais. O que seria a retórica? O que seria a lógica? O que seria a gramática? E qual o objeto delas? E a função do Trivium é treinar a mente para o estudo da matéria e do espírito, que juntos constituem a substância da realidade. Então, aqui no livro, a Miriam Joseph fala sobre o objetivo das artes liberais. Então, aí está a grande diferença. As artes liberais, a educação liberal, que está também fundamentada no Trivium, ela tem a consciência de que o homem só é capaz de conhecer, de adquirir e de conhecer, de fato, a verdade quando ele, antes, torna-se um homem de virtude. É quando o homem vence o pecado, é quando o homem se torna, de fato, um homem de virtudes, é que ele é capaz, então, de conhecer a verdade. E a essência do Trivium e da educação liberal é que ela abre um universo de possibilidades para o indivíduo. E ela é apenas iniciática. Ela é individual e iniciática. Então, ela constitui apenas o início, a base da verdadeira educação. Mas a base é fundamental, como toda base, né? Ela é o sustentáculo de tudo. Então, é por isso que as artes liberais são tão importantes. E, além do Trivium, também tem outro livro, né? Que constitui uma sequência, também faz parte da educação liberal, que é o Quadrivium, que também são outras artes. E aqui, a introdução do livro, fala um pouco sobre o declínio das artes liberais. Então, conta que a educação liberal, ela veio a decair com o Renascimento, com um carinha chamado Comênios. Comênios, que fez pouco caso das artes liberais e que estabeleceu as bases da pedagogia moderna, que se preocupa mais com os fins do ensino do que com os fins da educação. E uma coisa muito importante é compreender a diferença entre educação e escolarização, né? Existe uma grande diferença. Então, fica bastante claro como ocorreu o declínio das artes liberais e como aconteceu a ascensão da pedagogia moderna, né? Com todos os seus princípios que nós já conhecemos. E é somente lendo esses livros, o Trivium, o Quadrivium, e se informando mais sobre a educação liberal, que se enxerga a importância de se resgatar os princípios da educação liberal, as artes liberais. E um outro livro que eu estava também lendo, que fala sobre educação liberal, se chama Rumos da Educação, que é esse livrinho aqui, que eu peguei da biblioteca, que foi escrito pelo Jacques Martin. E esse livro é sensacional, porque o autor, ele vai estabelecendo e explicando em uma ordem cada um dos erros da educação contemporânea. E aqui no livro fica bem claro o que é a educação, nesta visão mais clássica da educação liberal. Então, o autor, ele vai colocar que a educação é orientada para a sabedoria, visando desenvolver nos espíritos a capacidade de pensar com retidão e desfrutar da verdade e da beleza. Esta é a educação para a liberdade, ou educação liberal. Então, significa desenvolver nos espíritos a capacidade de pensar com retidão e de apreciar o belo, de apreciar a verdade. Significa guiar o homem no seu desenvolvimento para que ele se constitua como pessoa humana, dotado das armas do conhecimento e das virtudes morais. Significa transmitir o patrimônio cultural da nação e da civilização a qual pertence. Significa, sobretudo, a conquista da liberdade interior e espiritual, que são adquiridas, que são conquistadas pela inteligência, pela sabedoria, pela boa vontade e pelo amor. Então, fica claro que a educação liberal, ela está fundamentada em um respeito pelo espírito e pela inteligência do homem. E aí está a grande divergência com a educação contemporânea, que já não tem mais este respeito, que já não prioriza mais este ensino, esta educação das virtudes e que não tem mais esse objetivo de libertar o homem para que ele utilize a sua razão, que deve estar unida com a experiência. Inteligência e vontade devem ser formadas juntas, formadas para a perfeição. Porque se nós formarmos somente a inteligência, mas não formarmos a nossa vontade, nós não chegaremos ao conhecimento da verdade de fato. Porque aquilo que eu já falei antes, o homem, para conhecer a verdade, tem de antes tornar-se um sujeito de virtudes morais. Então, em contraposição, em grande divergência com a educação contemporânea, a educação liberal quer, antes, formar o homem para só então, para só aí, formar um cidadão. Então, era essa a reflexão do vídeo de hoje sobre a educação e educação liberal. É claro que ficou bastante, bastante superficial, mas foi apenas uma breve reflexão que eu espero que vocês tenham gostado e espero também ter inspirado vocês a pesquisarem mais sobre o assunto, principalmente se algum de vocês é da área da educação, será um professor e está envolvido nessa área. Então, eu acho que realmente é preciso resgatar muito dessa educação clássica que parece estar tão distante. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau!